O formato Fudome é uma projeção de vídeo em uma metade de esferas. Então, basicamente, quando a pessoa está olhando para a projeção, a projeção não está só na frente dela. A projeção está em volta dela abrangendo um espaço muito grande. Então, se ela está olhando para cima, ela vê. Se ela está olhando para frente, ela vê. Se ela olha para o lado, ela vê. A gente fala que o formato é imersivo justamente por causa disso. A noção do espaço das pessoas naquele ambiente está muito ligada ao vídeo que elas estão vendo. Como a projeção funciona em um domo, em metade de uma esfera, ela precisa sair em um formato circular. E a projeção tem uma deformação. Então, o vídeo não aparece do jeito que a forma que a gente enxerga ele no vídeo plano. Então, para a captação, o que a gente costuma fazer é usar uma lente de olho de peixe, que ela já gera a imagem, esse formato com esse recorte circular e com essa deformação, que ela já sai exatamente do jeito que a gente precisa. No full dome, a projeção pega basicamente o que está dentro desse círculo aqui. Tudo que está dentro do círculo vai aparecer e o que está no pedaço preto vai ser descartado. As pessoas costumam associar muito isso, né? Full dome, planetário, espaço. Mas não, não tem uma relação direta de jeito nenhum, assim. Que você pode explorar uma gama muito grande de assuntos, que ele é basicamente o formato de vídeo mais imersivo. Que a gente tem algumas produções associadas às exposições temporárias que acontecem no espaço. Por exemplo, já teve uma produção relacionada ao Clube da Esquina. Agora a gente está fazendo um vídeo sobre o movimento, assim, então a gente aborda vários assuntos diferentes dentro das produções full dome. A oficina que a gente vai fazer aqui tem o objetivo principal de apresentar o formato para as pessoas, de basicamente expandir isso para outros produtores, assim, que não é nada de outro mundo. E a oficina vai durar cinco dias e a ideia é que a gente apresente um pouco da teoria, né? De como produzir para o full dome e que tenha uma parte prática também. Que as pessoas que venham vão pôr mal na massa, vão produzir alguma coisa e ver o resultado final no último dia no planetário. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!